Salve, salve rapaziada, salve, salve meninos e meninas, quem fala é o alemão Bem-vindo ao canal Quilometrados, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like E hoje o tutorial é sobre esse cara aqui, esse pneu cinza e essa faixa branca que também está mais para cinza do que branca A roda não vamos fazer hoje, a roda vamos fazer outro dia, para quem não sabe, essa roda é do carro velho Para quem não sabe fazer a troca, assiste meus vídeos lá, porque eu ensino todo o passo a passo de como está trazendo Para você que sabe, muito legal, mas vamos lá, porque muita gente está me perguntando e a gente tem que solucionar isso A roda vai ficar para outro dia, senão o vídeo vai ficar muito longo Lembrando, não é uma continuação da série, é apenas um tutorial, legal? Então vamos sair aqui do jogo, beleza? É a forma mais rápida que eu tenho de sair do jogo, para o vídeo não ficar muito longo E bora lá Primeira coisa, você vai abrir esse cara O processo é o mesmo da placa preta, o processo é o mesmo da textura da van Ele não pesa no seu jogo, o seu jogo não vai ter lag, não vai ter queda de FPS O seu jogo vai continuar filé com fritas, beleza? Então vamos lá Open Assets File, tá? Eu estou usando aquele programinha para eu conseguir gravar aqui a parte do Windows e o jogo Então a gravação não é tão boa Quando eu gravo o jogo, eu uso o Action ou o Loilo São os dois que aí... É punk rock, aí é pegado, o bugle é louco, entendeu? Aqui já não é tanto, aqui o... Esse programinha aqui já... Imagina, não é tão legal, né? O jogo ficou um pouquinho de lag, enfim, enfim Abre a pasta 3, tá? E como a gente vai mexer no pneu, você vai escrever aqui, ó Tyres, tá? Alemão, o que é Tyres? Tyres é pneu, né? Para quem não sabe nada de inglês, como um dia eu não soube também Então escreveu Tyres, você ativa aqui o DDD Preview Para a gente saber onde a gente está mexendo, tá? E vai caçando Cuidado Porque assim, ó, tem... Aqui você vai conseguir mexer em todos os pneus Só que cuidado com o que você vai fazer Me pede, eu... Porque você vai crachar seu jogo, tá? É... Eu já cometi vários erros assim Eu já crachei meu jogo Já tive que desinstalar, instalar de novo Já tive que caçar nas pastas O que eu fiz de errado, né? Para quem viu o vídeo aí da primeira série Viu o bug que deu na roda, né? Porque a gente está criando mod agora Então já viu o bug que deu na roda Meu, cuidado com o que você vai mexer Mas o pneu que a gente está procurando É o pneu faixinha branca, tá? Que é esse cara aqui, ó TyresWhitewall.tex Botão direito do mouse Extrair o arquivo E done Beleza Feito isso, a gente vai vir aqui Aqui no point.net, tá? Que é esse carinha aqui Para quem tiver Photoshop Eu só uso Photoshop no Mac Esse PC é um PC gamer Não é para isso E não dá para mim ficar tirando a imagem daqui Levando para lá Tratando a imagem lá E trazendo para aqui Então eu tive que aprender a mexer no point É um programa muito fácil, tá? Você vai vir e abrir Na área de trabalho mesmo, né? Onde a gente está Vai vir essa pastinha aqui Quando você extraiu Então vai estar aqui o pneu Tá? Beleza? Beleza O que a gente vai fazer agora? Vai pegar essa ferramenta aqui Primeira coisa Vamos em ajuste, tá? Cor e saturação A gente vai pôr a saturação lá no fundo E vamos escurecer esse cara Escurece, 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 escurece Ó Tenta deixar nesse nível Senão vai ficar muito preto Vai ficar um negócio meio fake Vocês estão ligados, né? Vai ficar falso Aí depois a culpa é minha A culpa é do alemão Alemão Ó Legal Vai pegar a varinha mágica Vai selecionar Você viu que ele selecionou tudo? Você vem diminuindo aqui, ó Ó Ó que louco Ela só fica a faixinha branca, velho Então aqui, ó Você vem nos 25% Tá? Pega o pincel Abre aqui em cima O negocinho de cor, né? As cores Pega o pincel Vem aqui no tamanho do pincel Coloca Vamos colocar Vai O número de inscritos que a gente quer O canal tá com uma semana Tamo com 70 e poucos inscritos Eu quero 100 inscritos aí Até a semana que vem Então Vamos meter a faixa branca no 100 Tá bom? Beleza Colocamos a faixa toda branca Tá? O pneu escurão Legal O que eu faço agora? Arquivo Salvar como Tá? Confere o nome aqui do arquivo Dá um salvar Substituir sim Aquela conferida no GRAM IP Maps Ok Beleza Tá salvo Você já pode fechar o Paint.net Pode ver aqui Que, né? O nosso pneu Tá com uma cor meio Meio cabulosinha Então você vai Clicar com o botão direito De novo em cima Do Da onde a gente tirou Importa Done Clica no de cima Clica no de baixo Você viu que ele ficou pretão, né? Você vai dar um save Vai vir na pasta que você retirou o arquivo Se você errar isso Você vai crachar o jogo, tá? Vai dar essa mensagem muito louca Você dá um sim Espera o done Done Pode fechar esse cara aqui E bora abrir o jogo Gente, não vai mexer em qualquer coisa Por quê? Pra quem viu o vídeo aí Da série Que a gente tá fazendo A gente tá fazendo A gente tá criando Bolando, né? A primeira série Do Oh, Steam Logo agora, meu Você vai me dar dessas? Será que é a internet? Será que estão sem internet? Não É... Não, voltou Então É... Cuidado com o que você vai mexer Cuidado com o que você vai fazer Porque assim Quando... O que que acontece? Quando você mexe no arquivo errado Quando você mexe Na parte Ou numa parte Onde não era pra mexer É... O jogo cracha Entendeu? É... Se o jogo crachar Velhão Vai dar ruim Vai dar bug Não sei o que aconteceu com o Steam Deu um probleminha Mas já voltou O jogo abre muito rápido Nunca dá erro Mas de vez em quando Quando tá dando uma atualizaçãozinha Ele faz isso Beleza? Então, beleza A gente vai lá Dá um ok Continuem E vamos ver Se deu certo O nosso pneuzinho Geralmente Quando você mexe Muita coisa ali Né? É... E se você fizer alguma coisa errada Tá? Se você fizer por conta própria Sem saber o que você tá fazendo Você vai crachar O seu jogo E não vem Não vem reclamar comigo Não vem chorar pra mim Porque eu Não tenho culpa Eu tô te mostrando O passo a passo Tô te mostrando tudo certinho Tá? Primeira coisa de tudo Pra gente ver Igual a gente abre Aqui o F1 Tá? Vai no Raikos 5 E 2 Séris Tá? Isso daí Se você não sabe o que que é Vai lá nos outros vídeos Que você vai saber o que que é Que você vai entender Porque eu já ensinei A mexer nesse mod Beleza? Então estamos aqui Vamos olhar do lado do sol Porque ali está muito escuro E está aí o pneu Pretão E as faixas branconas Tá? O tempo não tá ajudando muito O sol tá bem em cima Da gente Então não vai dar pra ver Mas tá nítida a diferença Né? Da cor do pneu E da cor da faixa branca Depois que a gente fizer as rodas Ou melhor Se a gente fizer É... A troca aqui mesmo Vai Vamos mudar um F1 Vamos maximizar Tá? Vem aqui né No... Vamos ver que carro Ah já é ele que está selecionado A gente vem em suspension E o else Escolhe a roda da frente Tá? Modificar aqui ó Ou é... Trocar a roda de outro carro E a gente vem aqui no Rosco Então Ó Uma é diferente da outra A de trás Eu gosto mais a de trás Porque vai ser a que a gente vai estar trabalhando depois Mas pode ver que o pneu ficou bem pretinho Tá? A faixa aqui não vai dar pra ver direito agora Por causa do sol Mas ela vai ficar bem branquinha E é isso aí Não tem segredo Tá? É... Vou aproveitar Deixa eu dar uma olhada aqui O vídeo está com oito minutos Tá? Eu não gosto Eu não gosto de De gravar por esse Eu não gosto de gravar por esse Por esse gravador É gravador né? Eu não gosto de gravar por esse gravador Mas é o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos 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 melhorar Aqui a parte de dentro já também Então ficou cinza Ficou cinza pra caramba né? Eu não gostei Eu quero Né? Eu quero a van preta aqui dentro Ver se a gente está mexendo no cara certo Né? Não é o cara certo Não é o cara certo Esse é o cara certo Então A gente extrai o arquivo Tá? Vamos lá No Point.net Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Tá aqui A vanzinha Né? Pra vocês verem como é fácil Pra vocês verem como não é complicado Então Então Seguinte Tá Tô pegando telefone no jogo Né? Esqueci de fechar o jogo Né? Olha Não dá dessas Né? Não dá dessas logo agora Então a gente seleciona Então a gente seleciona Aquele mesmo esquema né? A gente diminui até Chegar na área que a gente quer mexer Tá? Seleciona aqui também E seleciona aqui também Como selecionou muito Então a gente vem Selecionar só aqui Ó Legal Então pegou essa parte Pegou essa parte A gente vai pegar essa parte aqui também Então Vai ficar uns detalhezinhos Vamos lá Ajustes Cor e Saturação Tá? E a gente vai Escurecer 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 Vamos deixar ele bem escuro Vai Vamos ver como é que fica Vou dar um ok Dá um enter Ficou tudo pretinho Você vai dar um arquivo Salvar como Bambole.tex Salvar Substituir Sim Beleza Ok Tudo salvo Tá? Aqui você vem Importa Dá ok Sobe Desce Tá? Ficou pretinho ali Ficou pretinho ali Save a Satisfal 3 Salvar Conforme você vai fazendo isso Você vai pegando no automático Cara Então assim É Não acho que eu tô fazendo Esculachadamente não Mas é porque Eu já fiz vários Tutoriais desse Esse daí é um tutorial Muito fácil Muito simples Pra vocês terem fazendo Então É Né? Não tem porque Eu tá fazendo devagarinho Quem acompanha meus vídeos Sabe que É muito fácil É muito simples E não pesa No jogo Ó nossas BBSs aí A gente tá trabalhando Nelas ainda Tá? A gente quer umas BBS Aro 20 Só que Pro mod Que tá saindo De um carro Quatro portas Tá? Tá saindo um modzinho Aí pro carro Quatro portas Então a gente quer um Aro 20 Pra dar uma desfilada Pra dar uma brincada Com ele Beleza? Beleza? Vamos esperar abrir o jogo E vamos lá conferir A traseira Da vanzinha Tá? Como eu te disse Quando você começa o jogo A vanzinha vai tá original Tá? Beleza Você Como a gente não precisa mexer Nela nessa parte A gente vem aqui já direto E olha a diferença Olha a diferença Puta O porta-mala também me buga, né? Olha a diferença Olha 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 O porta-mala dá um tempo Vai Olha aí, ó Viu? Viu? Tudo pretinho Tudo bonitinho Vamos aqui do lado Vamos aqui do lado Esse programa Esse programa pra gravação Não é bom Ele dá muito lag Mas tá vendo? Vamos dar aquele F1 É... Vamos selecionar Tá no colagem Vamos selecionar o Raikos 5 Mais menu Load Então Ficou aí, ó Nossa vanzinha Com interior preto E Toda a rodinha preta Faixinha branca E é isso aí É muito fácil É muito simples Você pode deixar a sua cara Se quiser colocar um adesivão aqui dentro Você coloca Tá? Deixa nos comentários aí O que você quer que eu faço A gente faz E é isso aí Vou indo nessa Aquele abraço Deixa seu like Porque me ajuda muito E obrigado por assistir o vídeo Fui Fui nada Vou agora